Olá, eu sou a Lilian da Easy Way, hoje é 19 de novembro de 2017, estamos quase terminando o ano e esse é um vídeo diferente. É igual porque a gente está aqui com a Cal, que vai fazer o seminário para parar de fumar. É diferente porque é domingo, a gente não faz seminário domingo, dessa vez a gente está fazendo no domingo. E é diferente porque a gente não está em São Paulo, nós estamos no Recife. Cal, seja muito bem-vinda. Obrigada. Cal, conta um pouquinho a sua história, você começou a fumar com que idade? Acho que com 16 para 17 anos. Foi com meu pai, minha mãe, fumantes inveterados e era sempre, pega um cigarro para mim, pega meu cigarro, vá comprar um cigarro e uma vez meu pai disse, pega um cigarro para mim, em vez de um eu trouxe dois. Resolvi ter o meu próprio, né? E tossi, eu acho. Ele olhou, fez, gente. Fumava palmol, era um cigarro longo e fraco, fraquinho, enquanto eles fumavam alguma coisa um pouco mais forte. E era ministra, eu acho, na época de mim. Meus pais fumavam, os amigos deles fumavam e era isso. Alguns amigos meus também já fumavam e não deixava de ser um diferencial, não é? Um status, talvez, né? Sim, naquela época, sim. Alguma vez você tentou parar de fumar? Tentei. Quando eu engravidei, né? Todo mundo dizendo que... Lógico, eu sabia, né? Que já fazia mal, não sei o quê. Então, quando eu fiquei grávida, eu tentei parar, mas foi um negócio tão absurdo. Eu não conseguia e parecia que ia fazer mais mal eu parar de fumar. Eu estava tão nervosa em tentar, junto com a gravidez, parar de fumar que até o meu ginecologista, que era meu amigo de infância, disse Peraí, você está tão nervosa aqui, né? É melhor você fumar uns quatro cigarros por dia que vai fazer, talvez, menos mal do que, né? Essa histeria que você está atravessando agora. E pronto. Minha filha nasceu enorme, com quatro quilos, super saudável, enfim. Aí eu fiquei tão feliz que na segunda eu nem tentei parar de fumar. Era normal os médicos, até hoje, falarem esse tipo de coisa. Né? Mas... Você casou com uma pessoa que fuma também? Casei com uma pessoa que fuma. Então, vocês são companheiros e ainda tem o companheiro cigarro. Exatamente. Eu digo que o cigarro é meu fiel inimigo, né? Fiel inimigo. É o meu fiel inimigo. Ele está ali comigo. Ele está aqui comigo. Você pegou essa mudança da sociedade de um dia, algo que foi chique, para hoje algo que é uma coisa que as pessoas têm um... Preconceito, você tem que se afastar. É cafuna, tudo. Você pegou toda essa mudança. Tudo, tudo. Tudo. Toda mudança. É feio, é cafuna, é fedido, né? Tudo. Minhas filhas não suportam cigarro, né? Graças a Deus. Você diria que hoje, você vai fazer o seminário para parar de fumar, por pressão externa, por você, por alguém, o que está te motivando hoje a parar de fumar? Eu vou lhe ser muito sincera. O que está me fazendo parar hoje... Parar não. Tentar parar hoje, que esse é um dos meus maiores medos, essa expectativa de não conseguir, né? Porque tanta gente vai conseguir com esse método, porque eu não vou conseguir. Bom, isso é uma coisa. Eu estou parando por causa de Ricardo. Com sinceridade, eu estou parando por causa de Ricardo. Seu marido. Isso. Exatamente. Ricardo está com alguns problemas de saúde. Enfim, ele tem que parar de fumar, né? Tem que parar de fumar e eu tenho que ajudar ele nisso. Vai ser difícil ele fazer e ele tentar isso com a chaminé do lado. Então, é por ele. Eu sei, tem, digamos que seja 90% por ele e 10% por mim. Eu quero parar. É caro. Meus dentes são horríveis. Meu hálito é horrível. Enfim, é caro. Mas eu posso lhe dizer com sinceridade que é por causa dele. Eu continuo. Vamos supor que ele não precisasse parar. Você não ia fazer o seminário. Não ia ter iniciativa. Não. Eu acho isso tão desafiador. Eu acho isso muito legal. Por quê? Porque a gente recebe muitos casais. Eu acho lindo casais que param junto. Eu acho que é um projeto de vida, de qualidade de vida, fantástico. Foi assim eu e meu marido e a gente recebe muitos casais que vêm parar junto. Então, às vezes os dois não estão nessa mesma vibe. Um vem pelo outro. Acontece. Não é raro. E a gente fala sempre a mesma coisa que eu vou falar pra você agora. Mesmo você vindo por ele, mesmo você não tendo ideia de querer parar agora se fosse você. Se você se abrir e ouvir e entender e aceitar. A aceitação da informação que você vai receber hoje é fundamental pro seu sucesso. E entender e aceitar e aplicar quando sai daqui vai perder sentido. Tudo que você acredita que o cigarro é meu companheiro, meu fiel inimigo, me relaxa, é um prazer, eu gosto de fumar, é o meu momento. Tudo isso que a gente sente por dentro vai embora. Desde que você se abra a ser uma boa ouvinte. Não. Você é veterinária. Isso. Então, as pessoas falam, ah, os fumantes são os bobos, eles não têm que ter força de vontade, eles não têm atitude. Não é. São profissionais altamente capacitados em todos os ramos de atividade. E são pessoas que não é falta de inteligência, né? O fumante fuma porque é burro, não se trata disso. Então, você só precisa ouvir. É difícil. É difícil, né? Se fosse fácil, todo mundo parava, não era? Se fosse... A gente parava na segunda e voltava no sábado quando tomasse uma cerveja. Então, é uma dificuldade, não é? Então, você vai falar tudo no seminário porque tudo vai ser abordado. Mas e a minha cervejinha? Mas e o meu cafezinho? Você fala tudo. Tudo. Porque aí você não vai sentir falta de fumar em momento algum. Seja com cerveja ou sem cerveja. Aí que tá. É fácil parar de fumar quando você sabe como. E nós sabemos como. E estamos aqui pra te ajudar a entrar por esse caminho. Entrar nesse caminho. Exatamente. Então, essa que é a proposta. Não tenha medo. Você me falou agora a pouco que você tá com medo. Tenho medo. Tenho medo. Eu sei. Faz parte. Faz parte. Mas encara o medo como uma coisa assim. Se você fosse não fumante, você não estaria com medo agora. Então, o medo é causado pelo fumo. Causado pelo cigarro, né? Então, você hoje tem a perspectiva de se livrar de uma coisa que você obviamente sabe que tem um lado muito negativo pra você. Mas esse lado negativo até hoje não te fez parar. Nós vamos convidar você a deixar esse lado negativo de fora. Nem pela saúde dele. Nem pela discriminação. Nem pelo dente manchado. Você vai ser convidada a olhar a coisa sobre um outro ângulo hoje. Sobre outro aspecto. E aí depois, no final do dia, a gente volta, conversa. Se você me diz a impressão que você teve... O medo aumenta. Tá bom. Vamos chegar à noite. Tá vendo como é legal isso aqui? A gente não ensaia nada. Vamos chegar à noite e você vai me dizer. E se você estiver com medo, você vai ver como você vai se sair depois do seminário mesmo com medo. O medo faz parte. Todas as pessoas que sentam aqui antes do seminário, aqui nesse lugar lindo, não. Porque a gente está em São Paulo, que não tem essa praia maravilhosa. Mas todas as pessoas têm medo. Inclusive, eu estou dando vontade de fumar. Vai fumar um cigarro antes de começar e vai fumar durante as pausas o dia inteiro. Não tem problema. Mas vai chegar à noite e a gente vai convidar você a fumar o último cigarro da sua vida. E falar assim, agora é pra você ficar bem sem ele. E você vai ver o que vai acontecer. Agora eu vou falar com o Ricardo. Beleza, então. Tá bom? Eu vou chamá-lo. Com licença. Obrigada a você, minha flor. Ricardo! Houston! Foi já da prova. Me fui cheio. Ricardo! Me fui cheio. Agora estou aqui com o Ricardo. Já entrevistei a Cal, esposa do Ricardo. E os dois vão fazer o seminário pra parar de fumar. Muito obrigada pela sua entrevista. Ricardo, me conta um pouquinho a sua história. Qual a sua profissão? Eu sou comerciante. Comerciante. E você começou a fumar com que idade? Dezenove. Dezenove. E quantos anos fuma? Dezenove. Dá... Cinco e trinta e três. Vou fazer cinquenta e quatro. Vamos fazer cinquenta e quatro. Quatro. Trinta e quatro. Trinta e cinco, né? Trinta e cinco anos. Ricardo, qual a sua motivação para parar de fumar hoje? Minha motivação? Saúde e dinheiro. Saúde e dinheiro. Tá. Durante esses trinta e cinco anos, você tentou parar de fumar? Eu parei três anos. Três anos? É um bom tempo. Três anos. Como que você tentou parar de fumar? Eu tentei... Eu inventei o meu método tic-tac. Opa, como é que é o método tic-tac? Após as pastilhazinhas tic-tac. Ah, tá. Substitui o cigarro pelo tic-tac. Pronto. Uma semana, duas, na terceira. E aí, como você se sentiu? Eu passei três anos, tranquilo, assim. Tranquilo? Tranquilo. Ou ficava... A Cal não parou. Não parou. Não parou. A Cal continuava fumando ao meu lado. Mas a saudade que você sentia do cigarro, como era? Não tô nem aí. Não tô nem aí. Ai, como era bom, mas... Não tô nem aí. Não, nem aí. Beleza. Até que negócios, algum... Aperrei, eu me dá um cigarro. Pô, pegou o cigarro de novo. Como você se sentiu quando você voltou a fumar? Não, nem lembro, né? Mas, é... Na época, acho que eu nem pensei, né? Voltei, que... Um pouquinho é fumar tanto na vida, que... É, eu não encarei como uma derrota, nem nada. É, só continuei fumando. Continuou fumando. É. Eu me lembro que eu pegava, eu comprava, eu não comprava carteira. Eu ia, tem até uma barraquinha perto do trabalho, eu ia e comprava um cigarro escondido. Pagava até mais caro. Solta, né? É, solta. Eu comprava um, aí de tarde ia lá, comprava outro. E aí foi aumentando até voltar, de verdade. E parece que volta pior. É. Qual a sua expectativa para hoje? Bom, minha expectativa é... Na verdade, eu ouço falar por Lula, né? Que é... Na verdade, na verdade, eu me considero até que se eu... Depois dessa vez, eu não coloquei na cabeça nenhuma vez para realmente parar de fumar. Mas eu acho que eu, se eu colocar, eu paro. É como parei da outra vez. O que em relação a causa, eu acho que ela... A possibilidade é quase... A ela parar é muito difícil. Se eu não, tudo isso aí. Se eu parar, eu paro. Eu controlo melhor que ela. Eu, se eu for um restaurante e passar três horas no restaurante, eu fico sem fumar. Não, não, não. Ela não, tem que sair 10 vezes para fumar. E eu não fico aqui, eu até me esqueço. Ela fica em meu tecido. Ricardo, vai ter uma diferença grande. O seminário é muito bacana. Eu sou suspeita para falar. Mas vai ter uma diferença, várias diferenças grandes, em relação àquela sua tentativa que durou três anos e hoje. Hoje você vai descobrir por que você fumou e vai parar da forma correta. Eu acho que isso faz toda a diferença. E por que está parando. Todo o mecanismo, como o vício atua dentro da gente. Isso faz diferença. Então, eu espero que vocês tenham um ótimo seminário. Fume nas pausas, tranquilo. E eu desejo a vocês um bom seminário. Vamos lá. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.